Fala pessoal, tudo bem? Bem, a demanda sobre pedidos de tema de TCC em recuperação judicial e falência é muito grande. Apesar de conhecer bem da área, eu achei bacana que esse vídeo tivesse ideias que não fossem as minhas ideias. É exatamente por isso que nesse vídeo você vai encontrar 5 sugestões de temas de monografia, de TCC, artigo final, para recuperação judicial e falência, trazidos por quem vivencia isso no dia a dia. Então eu convidei para poder ajudar aqui 3 grandes profissionais que eu admiro muito. O professor Guilherme Andrade, a professora Raiane Costa e o professor Wallace Souza. Os 3 são feras e os 3 vão trazer ideias muito legais para vocês. Mas também não se preocupe, eu também vou trazer as minhas. Logo, logo, se você se inscrever, já escreve se você não for inscrito no canal de uma vez, dá sua curtidinha e acompanhe as sugestões que vêm. Além disso, aqui embaixo vai ter um link, que é um e-book, para algumas das sugestões que foram mencionadas nesse vídeo. Então vamos lá e vamos começar com a primeira sugestão. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Andrade e estou aqui a convite do professor Franco Mazieiro. Eu sou advogado e professor de Direito Empresarial e venho aqui para falar de escolha de temas de trabalho de final de curso de Direito, para os alunos que tiverem interesse em pesquisar a matéria. Na parte de recuperação judicial ou extrajudicial, o que há de assuntos polêmicos e que merecem pesquisa são aqueles relacionados, na minha opinião, a leite consórcio ativo e a possibilidade de apresentação de plano único. A consolidação processual ou substancial que tem sido muito utilizada, quais são os requisitos para usar esse instituto e quais são as consequências. A estruturação do plano como montagem e escolha de regras limitativas dos direitos dos credores é outro tema que merece alguma pesquisa, porque a doutrina e a jurisprudência não têm uma posição ainda definida sobre isso. Então, a gente tem vários processos judiciais que estão em andamento com discussão sobre esses pontos. Relacionado a eles, a gente tem obras específicas sobre financiamento e existem também artigos científicos sobre consultação. A professora Xena Seresetti tem uma obra organizada que trata dos dois pontos e merece estudo de quem tiver interesse em pesquisá-los. Segunda sugestão desse vídeo. Na parte de falência, por sua vez, a gente tem também algumas questões, mas como a escolha é por alguns temas, eu sugeriria a pesquisa sobre extensão dos efeitos da falência para outras pessoas que não faliram e ações concursais como revocatória para vocês trabalharem. Sobre esses temas, a gente tem a obra do professor Guilherme Venceiro e a obra coletiva da professora Sheila, além de termos também aí materiais como lei comentada do Cristiano Imorfi, do Luiz Felipe Spinelli e do professor Manuel Justino Bezerra Filho. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí nessa angústia de escolher temas de monografia. E um abraço a todos. Se precisarem, as tuas ordens no e-mail guilherme.com.br. Bom dia. Agora, quem veio trazer para você a terceira sugestão é o professor Wallace. Bom, pessoal. Dando sequência aí nas sugestões de temas para o TCC, pedido do professor Franco, vim dar mais um aqui. Como vocês já sabem, meu nome é Wallace, eu sou professor universitário na área do direito. Minha área é o direito empresarial. Então, eu vim sugerir um outro tema dentro do direito empresarial. E esse tema que eu vim sugerir, ele é de extrema importância porque caiu recentemente numa prova da magistratura de segunda etapa e todo mundo falou, o que é isso? Como pode? Da onde que tiraram isso? Mas é o Instituto do Cranedown. Esse Cranedown, ele não é aplicado aqui no direito brasileiro. Mas foi questionado na prova de magistratura, né? E além disso, muita gente confunde com o que é aplicado aqui no direito brasileiro. Quando você tem uma recuperação judicial, tem o devedor, o empresário e credores. Esses credores têm que consentir com a recuperação judicial? Bem, a Lei 11.101 exige esse consentimento. A gente extrai isso lá do artigo 45 e 58 da Lei 11.101. Mas precisa de unanimidade? Não. Não precisa de unanimidade, não. Isso é para evitar que um credor pirracento lá atrapalhe toda a recuperação de uma empresa, exame de uma função social e que deve ser preservada nos termos da Constituição. Tá, mas se não der o consentimento nos termos da Lei, o juiz pode passar por cima e suprir esse consentimento? Então, esse aí que seria o tema do CES. Dá uma olhadinha depois lá no artigo 45 e o 58, 58 parágrafo 1º da Lei 11.101. Acho que é um tema bastante relevante aí que está sendo cobrado em provas de concurso. Valeu? Abraço! E por final, vamos encerrar com o quarto e quinto temas pela professora Rayane. Começando pela quarta sugestão desse vídeo. Olá, pessoal! Tudo bem com você? Gostaria de começar esse vídeo, né? Sempre agradecendo ao professor Franco Mazeira pela oportunidade de falar com vocês nesse canal. É sempre um prazer. O tema de hoje, gente, na verdade, é uma sugestão para a TCC relacionada à recuperação judicial e falência. É verdade, é um tema, né? A recuperação judicial e falência é uma lei que já foi muito escrita, muitos artigos, muitos TCCs sobre essa lei. Mas acaba que a prática da advocacia, nós nos deparamos com algumas situações que nos inspiram a escrever. E exatamente sobre o que aconteceu nesse tema que eu quero sugerir. Vejam bem, diz o artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falência que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial vão se sujeitar à recuperação judicial. Então, pelo artigo 49, se você ajuiza uma ação num determinado dia, todos os créditos que existirem até esse determinado dia vão estar sujeitos à recuperação judicial. Todos os créditos que vierem a existir após o pedido de recuperação judicial não vão se sujeitar à recuperação judicial. Aparentemente, parece simples de identificar quais créditos se sujeitam ou não. Mas recentemente, mais especificamente por conta da recuperação judicial da Oi, uma questão ganhou discussão jurídica e doutrinária. Que é a seguinte situação. Imagine que a Oi tenha escrito seu nome no SPC de forma irregular. E que isso aconteceu antes da Oi pedir a recuperação judicial dela. Ela escreveu seu nome indevidamente, portanto você tem direito a uma indenização. Mas você ainda não ajuizou essa ação. Ela fez a inscrição, mas você ainda não ajuizou uma ação, portanto você ainda não é credor da Oi. Ato contínuo, antes mesmo de você ajuizar essa ação, a Oi pede a recuperação judicial, inclusive já relaciona os créditos lá na inicial. O seu crédito foi inserido? Não, porque você sequer ajuizou uma ação. Durante a recuperação judicial, você ajuiza uma ação indenizatória e vence. E o juiz arbitra lá um valor de indenização. Este valor que você tem a receber, ele deve ou não se sujeitar à recuperação judicial? Esse é o tema que eu proponho como TCC. A Oi, ela tem defendido que esses créditos devem sim se sujeitar à recuperação judicial. Por quê? Porque o fato gerador desse crédito aconteceu antes do pedido da recuperação judicial. Agora, por outro lado, há quem defenda que esse crédito não deve se sujeitar à recuperação judicial. Por quê? Porque, muito embora o fato gerador tenha acontecido antes do pedido de recuperação judicial, o crédito só foi constituído durante a recuperação judicial, no momento em que o juiz reconhece o dever de indenizar e sentencia um valor pela indenização. Então, essa que é a situação, o problema e a sugestão de tema de TCC. Esse tipo de crédito, ele deve ou não se sujeitar à recuperação judicial? Aqui eu vou interromper um pouquinho a Rayane pelo seguinte. Apesar de vocês terem percebido que o foco dela era só uma sugestão de tema de imunografia, eu mesmo estou abrindo o trabalho que ela fez, o vídeo que ela gravou aqui, sensacional para nós, porque, na verdade, vocês vão reparar que ela dá dois temas. Para poder justificar e eliminar o primeiro, mesmo que já tenha uma jurisprudência mais pacificada, esse é o segundo tema que ela vai falar agora, que eu vou voltar para ela, afinal de contas a voz dela é muito mais bonita que a minha, você vai ver que tem uma segunda dica de sugestão de tema de imunografia trazido também pela professora Rayane. Presta atenção. É preciso ter atenção porque tem um tema, é muito em voga, né, muito discutido recentemente, que é diferente desse tema, que é uma outra situação, que é a seguinte. Se os créditos constituídos após a recuperação judicial, os créditos extra-concursais, se eles devem ou não ser perseguidos na recuperação judicial, no juízo da recuperação judicial. Isso é um outro assunto, gente. Inclusive o STJ já tem se posicionado entendendo que, muito embora um crédito seja extra-concursal, ou seja, ele não se sujeita à recuperação judicial, ele deve sim ser perseguido na recuperação judicial, no juízo da recuperação judicial. Por quê? Porque é o juiz da recuperação judicial que tem melhor condição de aferir se um ato de constrição pode ou não prejudicar aquela recuperação judicial. Então, este é um tema. O tema que eu estou sugerindo é outro, tá bom? Eu acho um tema super relevante, super atual, porque a Oi tem discutido isso no processo dela, inclusive eu penso em escrever sobre esse tema. Por quê, gente? A repercussão disso para o credor é muito grande. Veja bem, se você entende que esse crédito se sujeita à recuperação judicial, o que você está dizendo? Que quando o plano de recuperação judicial for homologado, o seu crédito vai sofrer as inovações nos termos propostos pelo plano. Então, imagine, se esse plano prevê um desconto de 50%, um deságio de 50% ou um prazo de pagamento de 10 anos, esse credor vai se sujeitar a esse plano. Ou seja, se o seu crédito era de 10 mil reais, vai passar a ser 5 mil reais no caso de deságio de 50%. Agora, se você entende que esse crédito não se sujeita à recuperação judicial, ele não vai sofrer esses efeitos do plano, porque não vai haver inovação sobre esse plano. Mais uma vez, a discussão aqui não é aonde nós vamos exigir o cumprimento dessa obrigação, se no juiz falimentar ou no juiz originário. Isso é uma outra questão. O que eu estou sugerindo aqui é identificar esse crédito se sujeita ou não à recuperação judicial. Tá bom? Boa sorte para quem for enfrentar esse tema. Ficamos à disposição aí para indicação de livros, doutrina, jurisprudência, enfim. Tchau! Então eram essas as 5 dicas de temas de monografia e recuperação judicial em falência que eu tinha para esse vídeo. Espero que tenham gostado e mais uma vez eu peço para vocês darem a curtidinha e se inscrever no canal. Obrigado! Até a próxima! Eu vou pedir para o Franco colocar para vocês no link da descrição do vídeo algumas decisões, alguns acordos que tratam sobre esse tema. Agora quem vai trazer para você a terceira sugestão... Sugestão. Agora quem vai trazer para você a terceira sugestão... A terceira sugestão...